Vamos começar esse provador fashion da Aline Meneghetti aqui e eu vou mostrar pra vocês esse conjunto que tá simplesmente elegante demais. A gente começa por essa blusa. O que eu amei é que ela pensou realmente em você usá-la por dentro, porém ela não fez tão comprida pra você poder colocar e não ficar marcando. Isso pra mim já é um super diferencial. A manga, gente, trazendo aí ela leveza, ela é dupla, cortada no evazê e você tem esse fechamento que a gente deu aqui com laço, mas você pode usar ele abertinho também. Se você quiser usar ele abertinho, você consegue, tá vendo? Tem gente que não gosta de usar fechado, dá pra usar aberto tranquilamente. Eu gosto, trazendo esse romantismo aí do laço, então vamos permanecer com ele assim que fica lindo. A saia nesse tom camel que é super elegante. Ela traz essa amarração, olha, com detalhes. Olha que alfaiataria maravilhosa. Um transpasse, não marca a barriga, olha que caimento. E o comprimento midi, que é sempre muito bem-vindo, né? Fiz uma composição aqui com os acessórios mais claros e amei. E esse conjunto agora, gente, com essa estampa maravilhosa, uma estampa mais geométrica, com cores que conversam entre si. E ela fez aqui duas peças. Essa camisa que tem a gola mais altinha, meio padre, olha que graça. Ela tem um punho, tá vendo? Que o punho fica bem soltinho pra não te prender. Um comprimento ótimo da camisa. Os botões frontais funcionais e a finalização, gente, com elástico, tá vendo? Um elástico de larguinho também, que você consegue colocar por dentro e fazer ele virar blusê. E essa saia, gente, que ganhou o meu coração, a estrela do look. Ela tem zíper nas costas, olha que linda. Ó, tá vendo que na frente tem esse transpasse, o que cobre a minha barriguinha e eu amei. Olha que peça incrível. Me olha no espelho e amo o resultado da combinação de cores. Tá extremamente elegante esse look e você consegue ir em vários lugares com ele. Um toque de seda nesse conjunto, gente, maravilhoso. A saia no comprimento que eu amo, que é o midi mais compridinho. E a camisa dando show de bola. Você pode usar junto, que fica sucesso, ou separado também. Usando, inclusive, essa camisa com a saia que eu mostrei agora, vai ficar maravilhoso. E trocando aí as peças. Multiplicadores de look são os conjuntos, né? Tudo que eu mostrei aqui, você encontra na Aline Meneghetti, que tem site e eu vou deixar pra vocês. Essa combinação de cores tá maravilhosa. Esse tom, gente, olha que lindo. Com azul marinho, como fica chique, né? Um blazer pra vocês, com recorte, super delicado, bem tradicional, com gola, bolso. O comprimento que eu amo. O comprimento, nessa altura, gente, é tão maravilhoso. Por quê? Porque ele, olha, não cobre totalmente o quadril. Então, ele dá uma afinada, dá uma alongada. Eu amo blazer nesse comprimento. E ficou maravilhoso com esse vestido, essa estampa exclusiva nesse tom de azul marinho, né? Trouxe um escarpão combinando com o blazer e também conversando com a estampa e amei. Camisa pra vocês agora nesse tom mais goiaba, com botões frontais. Ela tem um acabamento com uma renda bem delicada, trazendo aquela elegância sutil pra vocês. Nesse crepe mousse, a manga mais compridinha, gente, com esse punho diferenciado. Olha que linda que ficou com essa saia num crepe mega. A saia mais evazê com um bolso. Olha que caimento, gente. Saia evazê demais, né? E esse xadrez que tem um toque também de goiaba na estampa. Olha que lindeza esse conjunto. E agora, gente, vamos com essas duas peças que juntas ficam lindas. A saia num visco crepe comfort forrada. Ela tem risca de giz com um leve tonzinho que a gente coordenou com a blusa. Essa blusa num crepe mousse. Ela tem botões que não são funcionais, esse recorte também. A manga com detalhe, gente, olha, num comprimento mais 3 quartos. E olha que graça que ficou as duas juntas. Olha o caimento desse look. E é uma peça que você consegue misturar também com o que você já tem. Até outras peças da coleção conversa com essas duas. Tá simplesmente maravilhosa a nova coleção aqui da Sestique. Vamos falar dessa peça, gente, que tem decote quadrado. Que valoriza demais o busto. Olha que lindo. Na medida, ele tem manga com um detalhe também, gente. Que é aí um frufruzinho pra deixar a manga diferenciada. Vem num shape mais reto. A cintura fica marcada por conta dessa faixa que acompanha. Que é uma corda, né? Um cinto de cordas. Olha as ponteiras. Olha a delicadeza desse vestido. E também tem uma maria trazendo aí essa leveza. Olha o caimento desse vestido, gente. E essa tonalidade, que particularmente eu amo, tá na minha cartela de cores. Ela dá uma levantada aí. Fica demais, né? Olha que lindo esse vestido. Que lançamento aqui na Laceve. E vamos agora pra linha Conf da Laceve. Trazendo um pouco de listras. Trazendo um pouco desse conforto. Numa malharia de altíssima qualidade. Bolso, cintura marcada por elástico. Trazendo blusê. Olha que graça que ficou esse vestido no corpo. Porque ele vem com a parte de cima listradas. Botões, trazendo essa pegada meio neve. Com o verde contrastando. Gente, uma cor bem bacana. Azul com verde. São análogas. E a gente tem a saia trazendo um pouquinho do Evazê. Também com detalhe em verde. Olha que graça que ficou no corpo esse vestido. Olha que lindeza. Eu tô de salto, mas é claro que aqui você pode jogar um tênizinho. Que vai ficar uma graça. E os conjuntos são multiplicadores de looks. Gente, a gente tem duas peças aqui. Maravilhosas. Que juntas são lindas. E separadas ainda ajudam você a construir aí outras peças. Outros looks. Outras ideias. Aqui a gente tem uma blusa em malha canilada. Já pensando aí na estação que vai chegar o outono e inverno. Trazendo um pouquinho de três quartos pra você. Ela tem um leve canilado. Confortável. Elegante. E listras que são sempre bem-vindas, né? A gente tem decote V. E olha que graça que ficou com essa saia. Que tem bolso cargo. Que é uma tendência também pra 2024. Uma saia numa malha ponto Roma. Ela ficou super legal no corpo. Olha, não marca. Cintura marcada com elástico. Que já vem num tamanho ideal aí. E também você consegue controlar se você quer um pouquinho mais justo. Porque tem túnel esse elástico. Olha que graça. Tô usando de salto. Mas com certeza você pode usar aí com uma peça mais baixa. Uma sandália ou até mesmo um tênis que vai ficar muito legal. Vestido pra vocês numa viscose. Com um recorte muito bacana. A gente olha o decote mais quadrado. Com um frufru pra dar uma diferenciada. A cintura marcada também com recorte inteligente. Um recorte mais largo. Que tá bastante afinada na cintura. Atrás a gente tem o lastex. Que dá essa vestibilidade na peça. As mangas. Tanto com lastex como com amarração também. Um frufru. Ele é forrado na saia. Bolso. Tem uma fenda frontal. Olha que lindo. Bem tranquilinha. Uma maria pra dar essa leveza. E é aquela escolha que você faz pra você ir em várias ocasiões. Um vestido muito elegante. Com uma estampa linda pra vocês. Vestido pra vocês agora num crepe satin. Com recortes inteligentes. Trazendo a cintura bem marcada. Bolso. Ele tem um decote, gente. Mais quadradinho. Que valoriza muito o busto. As listras assimétricas. Que dão todo esse contraste aí. Fica lindo nessas tonalidades. A saia trazendo mais um. E vai fazer bem embaixo. Com fenda na lateral. Olha que graça. E o zíper. Pra garantir aí o caimento impecável da peça. Olha que graça que ficou no corpo. Com esse vestido. Vestido pra vocês agora. Numa viscose. Olha que graça, gente. Ele tem marias. Traz essa leveza. Esse conforto. E também. O destaque aqui. Pra esse decote quadrado. Com esses recortes. Que deu todo o charme na peça. Olha a elegância dessa peça. Com lastex nas costas. Trazendo bastante vestibilidade. Forrado. E eu trouxe com uma sandália. Aqui você pode usar de escarpão também. É um vestido bem atemporal. Que você usa em várias épocas. Mas você consegue usar ele também em várias ocasiões. Uma peça super elegante pra vocês. Vestido Maísa nessa cor pink. Esse vestido, gente. Num tricoline. Tem detalhe de decote quadrado. Que valoriza busto. Elástico pra te dar uma vestibilidade. Caimento bacana da manga. Manga princesa. Trazendo delicadeza e elegância pra peça. Um longo. Com marias. Atrás tem o lastex. Pra dar bastante vestibilidade. Olha que graça que ficou no corpo. Uma estampa delicada. E super elegante. Vestido Maísa num tricoline pra vocês, gente. Um longo de respeito. Nesse tom maravilhoso. Que já agradou o coração de todo mundo por aqui, gente. Olha que caimento bacana. Com recortes inteligentes. Deixando o decote bonito no lugar certo. Valorizando o busto. Cintura. Marias. E a vestibilidade que o lastex nos traz. Gente, ele fica com um caimento muito legal. E você consegue usar ele em vários lugares. Essa estampa tá super delicada e elegante. E vamos pra um tom mais candy color. Aquele vestido longo, delicado. Nesse tom que tá dentro da cartela do ano. O Epcot Crush é a cor do ano. Que é o pêssego. Então ele começa num tom mais clarinho. Até chegar num tom mais forte. E aqui temos essa estampa. Muito delicada, gente. Nesse vestido longo. Que tá lindo. Trazendo esse ar de princesa no decote. Nas mangas. Mangas mais bufantes. Atrás vestibilidade com lastex. Um longo com marias. E o tricoline que é esse tecido de algodão. Que eu amo. Acho muito elegante. Vamos agora com candy color. Num floralzinho bem delicado. Nesse vestido que você pode usar ele. Mais ombro a ombro. Ou mais pra cima. Ele tem a cintura marcada. Acompanha a faixa cinto. Duas marias. Todo forradinho, gente. E tule. Que não amassa. E tem um caimento maravilhoso. Olha que delicada essa estampa. Lançamento pra vocês. E vamos de azul. Olha que lindo, gente. Esse tom de azul. E olha que bacana. Você consegue usar ele mais abertinho. Mais ombro a ombro. Se você quiser deixar ele assim. Fica muito chique também. Eu prefiro ele mais fechadinho. Mas você usa do jeito que você gostar. As marias que dão a leveza, né? Nesse vestido. Que vai do 40 ao 52. Num tule que não amassa. E é uma peça, gente. De atacado. Que tem várias sonoridades que eu estou mostrando aqui pra vocês. É estrelas modas pra vocês. Um pretinho nada básico não pode faltar, né? E aqui, gente. Nesse modelo. Além das estampas, tem lisos também. Preto. Que é sempre muito bem-vindo. Trouxe aqui com um tamanco dentro da mesma proposta. Pra fazer um monocromático. E aí você pode jogar também uma bolsa preta. E ter aquele look total black.